Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Nesse vídeo vamos voltar a falar sobre o DJ Ives, que é um dos assuntos mais comentados desse fim de semana. Dessa vez vou mostrar pra vocês que Xuxa acabou se revoltando logo após ele ser solto. Também vou mostrar pra vocês que Romy Mata comemorou esse momento, vem entender o caso. Mas antes do meu dia, o assunto eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é rapaziada, antes do meu dia, o conteúdo eu gostaria de compartilhar um momento aqui com vocês. Já tinha praticamente aí quase dois anos e meio em um evento e ontem eu acabei indo num show de Vitinho Imperador. Ele que tá estourado aí com a música Volta Rapariga, eu gostei demais do repertório dele ao vivo. As pessoas também estavam curtindo bastante, que eu pude perceber. E eu acabei indo lá no camarim, conversando com ele um pouco e a gente até meio que marcou ali uma entrevista. Eu gostei demais, velho, e da humildade dele, do empresário dele também. Então, enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês esse momento. O que é isso? Volta, rapariga, se você tá complicado, tá difícil demais Será que ela volta? Ô, se é rapariga, você falou Eu morava no jardim, rapaz Sem semana tem entrevista, hein Aquele jeito, aguarde Pois é, rapaziada, essa pra mim é mais uma conquista Fico feliz que nosso trabalho está chegando em bastante pessoas E vários cantores estão acompanhando aí o nosso canal Enfim, agora vamos mostrar pra vocês aí a notícia envolvendo o DJ Ives Que é um dos assuntos mais comentados desse iniciozinho de semana aí, velho E como vocês sabem, ele foi solto Até trouxe esse assunto aqui no canal Fiz uma live aí de 25 minutos Nós conversamos bastante Porém, teve alguns famosos que não ficaram felizes com a notícia Como, por exemplo, a apresentadora Xuxa Que ela acabou usando suas redes sociais e desabafou contra DJ Ives Eu vou mostrar aqui pra vocês um trechinho de uma reportagem que saiu lá no jornal O Fuxico, onde eles destacaram algumas coisas E eu vou ler aqui para, posteriormente, eu mostrar pra vocês o desabafo aí de Romimá E aqui fala assim, rapaziada A justiça do Ceará concedeu liberdade na última sexta-feira 22 A DJ Ives após quatro meses de prisão por agressão doméstica contra a ex-mulher Pamela Holanda Na época, vídeos das agressões vieram à tona e deixaram muita gente chocada Agora, com a notícia da liberdade dada inicialmente pela coluna Leodhia do jornal Metrópolis Alguns famosos se manifestaram com a situação E uma delas foi Xuxa Meneghel Entre aspas, ela falou assim Gente, como? É isso mesmo? Tem pobre que descata a autoridade e fica dois anos preso Escreveu inconformada Xuxa Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Xuxa meio que ficou incomodada aí Ao ver o DJ Ives sendo solto Aí que fica uma pergunta As pessoas falam tanto de empatia Falam tanto que as pessoas deveriam ter uma segunda chance E por que o DJ Ives não pode ser solto Mas enfim, essa é a minha opinião Na sua concepção, você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento Vocês gostaram ou não gostaram de ver o DJ Ives solto E o que é que vocês acham aí da fala de Xuxa? Deixa aqui embaixo nos comentários Põe seu comentário, ele é muito importante Rapaziada, vamos deixar um trechinho da nova música do meu parceiro Playboy do Piseiro É a música de olho no seu feed Eu postei um trechinho dessa música lá no Instagram, velho E fiquei, assim, surpreendido como as pessoas gostaram tanto dela, velho Vou deixar um trechinho aqui pra vocês Tô de olho no seu feed, você é toda safadinha Toda hora posta a voz, só no posta de calcinha Tô de olho no seu feed, você é toda safadinha Toda hora posta a voz, só no posta de calcinha Tô ficando doido, eu quero ver tua maquinha Dejei na caixa de pé, posta pronto de calcinha Tô ficando doido, eu quero ver tua maquinha Dejei na caixa de pé, posta pronto de calcinha Vou deixar o link dessa música aqui na descrição Pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida Vale a pena ressaltar que o CD está disponível lá no aplicativo do sua música Caso vocês queiram baixar E reforçando, vou deixar o link aqui na descrição Pois é, rapaziada E com a soltura de DJ Ives, como eu falei pra vocês anteriormente Teve algumas pessoas que não gostaram e outras gostaram E uma das pessoas que gostou bastante foi o Homemata Como vocês sabem, ele já tinha se posicionado alguns tempos atrás aí Sendo a favor de DJ Ives Sendo a favor daquilo que o DJ Ives fez, não Sendo a favor da pessoa que ele é Porque assim, rapaziada, se tem uma pessoa que Eu acho que tem autonomia pra falar de DJ Ives É Homemata Afinal, eles já tem uma longa história juntos Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês Um trechinho do texto que Homemata escreveu para DJ Ives Inclusive, ele até brindou com a taça de vinho Cara, eu achei muito top isso aí Essa é a verdadeira amizade Também vou mostrar pra vocês O que foi que ele falou lá nos seus stories aí Sobre DJ Ives E aqui, rapaziada, no post lá no Instagram Ele falou assim, ó Antes de você me criticar, entenda uma coisa Há 10 anos atrás, eu trouxe esse cara da Paraíba Para trabalhar comigo Ele morou quase 2 anos na minha casa Junto com a minha família O carinho e gratidão que tenho por ele é muito grande Eu tenho como um filho Ele errou, falei isso na cara dele Quando eu o encontrei depois do ocorrido Ele sabe, errou, é consciente Que poderia ter feito tudo diferente Mas o quão perfeito somos nós Para julgá-lo e não perdoá-lo É assim, gente É muito difícil entrar no cinema Da metade do filme E entender o final Sem ver o começo Ives, independente de qualquer coisa Estou com você Ontem, hoje e sempre Já saiu Se bobear, o DJ está on enroteando Segura Já saiu Se bobear, ele está em casa Com a Dona Ivone Graças a Deus No pé É o seguinte Vocês tem que entender o conceito de amizade Amizade vale muito mais do que dinheiro Olha Demarques Demarques Oiolas Demarques Eu quero tomar um vinho Cara Mas só vou tomar Quando ele sair lá de dentro O vinho está aqui Desde de tarde Ele trouxe Eu achei que tinha trago um abridor de vinho Porque Eu achei que eu tinha trago Mas eu não trouxe Voltou para deixar o abridor de vinho Agora Nosso camarada Foi pegar uns copos ali na Na bicha Uma águazinha aqui Para melar o vinho Vamos embora Um brinde Não é na taça não Mas está valendo A liberdade Oi bebê Vou ficar no dedo Está bom Pois é rapaziada Como vocês viram aí Homemata muito feliz aí Com a soltura De DJ Ives E aí o que é que vocês acham Do DJ solto Vocês acham que ele vai gravar Algum CD agora Ou vocês acham que ele vai Só lançar o ano que vem Ou vai meio que Parar um pouco Para parar para refletir E ver como é que está As coisas aqui fora Deixe aqui em baixo Comentários Porque o seu comentário Ele é muito importante Pois é gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês Não assistem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E aí E aí E aí